Reda pau, reda pedra! Vamos começando mais um Talk Nejo aqui com o Adolfo Quaresma. Alô, minha galerinha apaixonada! Meus melhores presentes! Obrigado mais uma vez aí pela audiência de cada um de vocês. Mais uma quarta-feira, hoje, aqui no nosso canal, no nosso mesmo horário, mais uma grande entrevista pra todos vocês que curtem aí o Talk Nejo, o melhor Talk Show sertanejo do mundo! E não se esqueçam de inscrever no nosso canal, ative o sininho pra você ficar ligado. Toda quarta-feira a gente aqui com uma entrevista diferente pra vocês com um artista que você gosta, que você ama e que você admira, tá bom? Pode continuar mandando os recadinhos aí, os artistas que vocês querem, que a gente tá trazendo aqui pra vocês, pra vocês interagirem. Pode mandar, continua, eu tô amando, viu? As positividades do nosso programa estão a mil. Muito obrigado a cada um de vocês que Jesus continua iluminando a vida e a carreira e a casa de vocês aí, todo mundo que acompanha a gente na internet, todo mundo, viu? Gente, é o seguinte, queria agradecer aqui aos nossos parceiros e patrocinadores que estão apoiando o nosso canal. Eu queria agradecer a RCR Alimentos, que tá aí com a parceria com o Talk News. Muito obrigado. Reginaldo, beijo pra você, meu amigo. Muito obrigado, viu? E a Fazenda Alma Viva lá de Santa Rosa de Goiás, do meu compadre, meu irmãozinho PC. Alô, Paulo César, muito obrigado, meu irmão. Valeu mais uma vez aí pela parceria e pela confiança aí com a gente aí, pelo nosso canal, tá bom? Meu Deus do céu, gente do céu, vamos começando o nosso programa de hoje. E hoje, nada mais, nada menos que essas duas beldades ilustríssimas, carismáticas e talentosas, elas que somam mais de um milhão de inscritos nas suas redes sociais. Música composta pelos maiores nomes da música sertaneja. Simplesmente, nada mais, nada menos como Gustavo Lima, Zé Neto, Cristiano, Jados e Jados, Lobete, Lucas Lucco, Nayara Azevedo, Bruno e Barreto, Zé Felipe, Yasmin Santos e, entre outros, Simone e Simária. Adivinha? Vocês pediram e nós conseguimos trazer elas. Elas, Dai e Lara! É, rapaz, depois disso tudo o cheque caiu. O cheque caiu. Caiu, caiu. Que felicidade estar aqui. Não, vocês não imaginam eu. Obrigado demais da conta. Nós estamos na cola de vocês, assim, com todo o respeito, né? Que a gente sabe os compromissos e a dinâmica onde vocês chegaram, né? Graças a Deus, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E já tem um tempo que a gente está tentando fazer um contato. E graças àquela maravilhosa, aquela linda... Pra mim, ela é uma modelo, sabia, né? Ela é uma modelo, a Renilda. Renilda, ela está conferindo a gente aqui. Deve ver a forma que eu fui feita. É uma princesa, é a outra. É a rainha, mãe. Ah, tá vendo? É boa demais. Obrigado, Renilda. Um beijo pra você pela atenção. E através da Mel, lá de Inhumas. Pois é, rapaz. Do nosso amigo Kelsa. A Melzinha maravilhosa também, que ajudou, né? O dia que a sua mãe esteve lá em Inhumas. Aí eu conversei com ela. Ela falou, não, pode deixar que a gente vai organizar pra estar levando as meninas lá. E eu estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Que isso. Agradeço. Obrigada pelo carinho. E um beijo pra Mel também, né? A Melzinha. Fã de Daylara. Nossa, ali gostam vocês. Virou amiga. É verdade, é um caso muito curioso. Porque a Mel, ela era fã nossa. Gostava do nosso trabalho. E um dia a gente foi fazer um clipe aqui em Goiânia. E ela ofereceu pra dar uns mimos. É tipo, é comunidade japonesa e tal. E a partir de então, ela começou a aproximar de uma forma tão natural. Que virou amiga, pra vocês verem. E a mãe vai pra casa dela, zeixo, um puro de cachorro. Entendeu? É isso. Agora a gente coloca o pin. Agora, aí ela nem vai. Não, aqui tem isso, não. Aqui não. Aí ela conheceu o nóis, desvirou de ser fã e virou amiga da minha mãe. Pronto. Aí o negócio ficou, ficou essa magunça arrumada. Não, mas não tem jeito de não gostar de vocês mesmos, não. Esse carisma que vocês têm aí, igual sua mãe tem. Olha o cheque caindo de novo. Olha o cheque caindo de novo. É bom falar. Trabalhar com a gente assim é bom demais. É bom, não é? Dai Lara, mais uma vez então, muito obrigado pela atenção que vocês estiverem aí com a gente, viu? Juntamente com a sua mãe, com a Mel aí, pra estar trazendo aqui. E divulgando e mostrando mais o trabalho da Dai Lara, que graças a Deus eu já acompanhava, agora estou acompanhando mais o crescimento dessa dupla que vocês estão fazendo história já, viu meninas? Tô, rapaz. Tô muito feliz. E agora você faz parte da nossa história também, né? Agora nós estamos no toque de hoje aqui. Agora acabou. Agora nós estamos juntos. A gente fica feliz demais, mais uma vez, pelo convite, pra gente é muito importante esse espaço, a gente sabe da influência que tem o Talk Nation também, né? A marca, enfim, e o bate-papo que é tão solto, tão legal, tão descontraído. A gente poder contar um pouquinho mais da nossa história, da nossa música pras pessoas. Vocês são um canal que atinge pessoas que provavelmente sozinha a gente não conseguiria. Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Não, é isso, é por isso que o Talk Nation existe pra isso mesmo, pra estar contando a história dos artistas aqui. E outra coisa, e teve muito pedido também, graças a Deus, pra trazer vocês aqui. Ô, coisa boa, eu fico feliz. Além da gente... Obrigada, gente, por nós contender a gente. Além da nossa direção e além da minha também, a pessoa que eu queria, foi, não, vamos levar as meninas lá e tal. O pessoal tá pedindo, não, leva a Daylara, leva a Daylara, leva a Daylara. Obrigada demais. E as enquetes bombando. Vamos fazer valer a pena, então. Então, vamos começar pelo começo, né, Renê? Então, vamos. Meninas, como que começou essa história da Daylara? Eu encontrei a Lara no primeiro lugar de cá de cá. O que ela foi fazer lá, né? Eu fui evangelizada, ela falava do Senhor. Não que não tenha pessoas de Jesus nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a Lara estava lá fazendo cerca de 12 programas por noite. Brincadeira. Como hoje estou aqui também fazendo um programa. Brincadeira, conta aí, Lara. Então, eu conheci a Day em 2015, né? Eu mudei pra Goiânia em 2014, sempre curti muito, né? Mexer com música, compor, cantar. Antes eu tinha uma dupla com o meu irmão, né? Quando eu mudei pra cá. Daí no ano seguinte, quando eu conheci a Day, a gente se conheceu através da composição e logo de cara deu muito certo, né? A gente fez várias músicas aí que muitos artistas gravaram, né? Como você falou aí. E a parceria deu muito certo, além da amizade também, que bateu logo de cara. E passou 10 meses rapidinho ali e fizeram a gente dupla. Viam a gente cantando, né? Nas audições, mostrando as composições pros artistas, produtores, os empresários e tal. E falaram, gente, vocês têm que virar dupla, pelo amor de Deus. E a ascensão da mulher no sertanejo estava bem legal. Maíra Maraíza, Marília, enfim. Uma turma, né? É, plantando aí o que as outras mulheres antigamente fizeram também, pra gente poder tá colhendo, na verdade, agora o que as mulheres antigas lá plantaram. E deu certo. É, graças a Deus, graças a Deus. E tamo completando esse mês de agosto cinco anos de dupla, né? Cinco anos. Que é cinco anos que eu aguento esse ser humano aqui do lado. É fácil, não. E vice-versa. Mas você já era uma amiga, né? Hã? Você já era uma amiga. Rapaz, a gente se conheceu, passou 10 meses e viramos dupla. Então, assim, o nosso primeiro show juntas foi subindo no palco pra gravar o DVD. Dia 2 de agosto de 2016. Então, o primeiro show juntas... É aquele do seu modão? Não. O modão foi há dois anos atrás. E o primeiro aqui em Goiânia foi gravado na Santa Fé. Santa Fé. Inclusive, foi o mesmo palco de grandes DVDs ali. Ali foi mesmo. Da Maraís, inclusive, foi no mesmo lugar. Tô vendo aqui mesmo. Então, assim, pra gente foi muito bacana, assim, essa experiência de... Eu cantava solo, né? Eu vim do gospel, fiz faculdade até o nono período que a gente tava conversando aqui. O gospel é não uma escola, né? Olha, eu acho muito interessante a mistura da Dailara. Porque eu vim do gospel, que a igreja pra mim é uma escola sensacional. Porque te mostra que você, mesmo cantando, você não é melhor que ninguém. Nem pior que ninguém. Nós temos só profissões diferentes. A minha profissão difere da sua, mas não somos melhores que ninguém. A gente tá ali no show trabalhando. Vocês são nossos clientes. Então, algumas pessoas, às vezes, esquecem disso, né? E se botam automaticamente no pedestal e colocam outros artistas no pedestal. Mas a gente é tudo passar o caminhão em cima de nós. Ela vira bosta. Então, acredita, a Lara peida e fedida. Igual a você. Né? Então... Deixa... Então, parece... Ai, 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 ai. A mistura foi boa, né? Cara, a gente fala de Jesus e palavrão na mesma frase. É impressionante. Perdão, senhor. Mas aí, eu cantava gospel. A Lara veio, justamente, de uma dupla com o irmão. Modão demais. A Lara sempre foi segunda voz. Então, eu acho isso muito... Deus e seus designos, né? Vamos dizer assim. Foi muito pretencioso, né? A gente não falou, ai, vamos fazer dupla aqui. Fizeram, a gente. Foi muito espontâneo. A gente nem planejou. Primeiro que, imagina só, eu fazer dupla com outra mulher. Deus, eu não livre guarde. Eu mal me aguento. Imagina eu aguentar outra mulher. Você tá doido, não? TPM. E aí, enfim. Ai, que roupa que vai usar? Ai, esmalte. Não sei o quê. É muito certo, porque a química, logo de cara bateu, assim, né? A nossa vivência, mundos diferentes, crescemos em famílias diferentes. Eu acho que essa diferença que complementou uma a outra. E, pra glória de Deus, estamos aí, né? No quinto ano, de um projeto que a gente não imaginava que nem poderia existir. Passando por todos os tipos de adversidades, mas a gente tá aí porque a vida é feita isso aí, né? No mundo, você vai ter aflição, mas fique de boa que Jesus venceu toda essa porra toda aí. Então, bora. Essa é um pia de cabeça, vocês tão vendo, né? Gostou, gostou. Não gostou, gosta, por favor. Meninas, vocês duas compõem? Sim. As duas? As duas que a gente conheceu. Tem mais de 350 músicas gravadas aí pela voz da turma. 350. Essa conta aí nós fizemos até um tempo, né? A gente se conheceu pela composição, né? Não, graças a Deus, esse número aí aumentou. Já aqui, tanto ano passado, né? É, a gente já tem a próxima música de trabalho do Gustavo Minuto, com a Marília Mendonça, a composição nossa. A atual do Safadão. Safadão também. Aquela nova dele. A nova do Safadão. Tem uma música que a gente fez pra um reality, que se chama Brincando com o Fogo, um reality da Netflix, que é a composição nossa. Tem Barões da Cusadinha, agora, que tá entre as top 100. Tá chegando também João Bosco, Vinícius e Daniel. Que é uma moda linda demais, que eu fiz inspirada no meu avô. Ficou a coisa mais linda do mundo. Tem muita coisa boa vindo aí. Também tem projeto novo de Dailara, que a gente tá fazendo na calada, quando você vê, bum! Estourou. Que Deus abençoar, porque eu tô vendendo até a minha mãe. Ela só não vende a mãe que tem uma. Não, não vende ela, não. Nossa, essa aí é o tesouro da dubla. Acabou, não tem nem segunda voz, mas acabou. É, eu dou a aula de garantia. Qual que é a última música de trabalho que vocês estão trabalhando ela aí? Última música? A última música que a gente lançou foi a Divisão de Bens, que inclusive não é uma composição nossa, né? É dos meninos muito talentosos. E daqui, de Goiânia, inclusive. E o mais interessante é que, assim, pegou todo mundo de calça curta, né? Essa pandemia e tal. Então, não foi do jeito que a gente gostaria que fizesse feito o trabalho, que fosse feito o trabalho, mas... Mas fez parte, foi importante. Mas fez parte da história. Mais uma benção também pra gente. E ela é boa de maneira que não tem. Assim, ó. Divisão de Bens. Daílara, aqui no Toque Nijo. É normal, no final de um relacionamento, fica mal. Passa longe dos lugares que cê conheceu comigo. Nessa divisão de bens, só numa coisa a gente é sócio. O que é meu é meu, o seu é seu, mas o sofrimento é nosso. Vamos dividir os bares, dividir nossos amigos. Passa longe dos lugares que cê conheceu comigo. Nessa divisão de bens, só numa coisa a gente é sócio. O que é meu é meu, o seu é seu, mas o sofrimento é nosso. Aô! É... Caiu! É a entrada daqui, tá? Mas que moda boa, hein? Modão bom, né, senhor? Que que é isso? Essa aí dá pra nós tomar. Dá umas 20. Ixi! Uns 48 cervejinhas. Dá, dá. Dá, não dá? Dá pra topar uma cetona. Só não tomar cetona que tira o esmalto do dente. Tira o esmalto do dente. Meninos, vocês realmente têm uma qualidade impressionante. Ô, muito obrigada. Vocal, é ímpar. Muito obrigada. E eu acho bom demais quando ver as meninas aqui que cantam bonito mesmo, né? Rapaz, mas até eles já aprenderam a cantar aqui dois anos sem show. E as mulheres já conquistaram os anos normal mesmo. Agora tem que acabar com que conquistar o mundo mesmo. Amém, amém, amém. É um processo, né? Tem sido feito há muito tempo atrás, né? Hoje a gente tá colhendo frutos que mulheres como Inês Ita Barroso, Irmãs Freitas... Inês Ita Miranda, a Fátima Leão, Irmãs Galvão, as Marcianas, tantas mulheres que passaram por tempos muito complicados na música sertaneja pra tá abrindo as portas. Aí teve Paula Fernandes, que merece também toda a nossa atenção, o nosso carinho, né? E a maioria também com a composição, né? Começaram compondo, passavam as músicas pra outros artistas, gravavam as composições delas. E o banco você puxou lá de trás. A gente começou a Inês Ita Barroso. É, não, eu sou fã de uma Inês Ita, eu sou. Eu queria ter conhecido ela pessoalmente. Eu gosto demais daquele programa que ela apresentava viola, minha viola. E eu gosto muito, eu falo dela, repito toda vez, não tem base. Mas eu... É uma... Ô, velhinha retada que era, porque... Rapaz, você sabia que ela deu uma catracada no Milionário Zé Rico? Eu não vi, não. Rapaz, ela falava assim que o programa lá tinha que tocar a música Raiz. E o que o Milionário Zé Rico tocava, uma música lá bem rancheira, ela falava que aquilo lá não era sertanejo, não. Ela era... Rapaz, pra mulher peitar o Milionário Zé Rico, ela tinha que ter personalidade mais. E ela tinha um filme, papai. Nas boate, ela falava... Tinha gente que falava, mas você vai levar a viola pra boate? Ela falava assim, ó, onde eu entro, minha viola entra, ó. Se não, eu não vou, eu nem piso lá, né? Meu pai cantou com a Nezita já, meu pai. Inclusive, ele lembra um pouco o seu pai, senhor? Lembra? Não lembra? Não lembra um pouco? Nossa, então seu pai é bonito demais, vai só. Coisa boa, verdade. Baixinho. Baixinho, baixinho é bom. Bãozinho. Bão, bom. Pelo menos é... Ai, 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 deixa quieto, né, mãe? Lá vem ela. Dai, Lara, aquele projeto que vocês gravaram de Somodão, meu Deus. Você gostou? Não, eu não gostei. Eu amei. Amei. O dia a gente tava tomando uma lá, tomando um café lá na casa da Mel, da Mel, e a gente tava escutando lá. Gente do céu, que coisa maravilhosa que vocês fizeram, hein? Vocês eram uma repaginada mesmo, chamaram uns... Porque a sua raiz também, né, Dai, é uma coisa impressionante. É uma raiz profunda. É uma raiz verdadeira, né, gente? Porque eu acho que a gente tem que informar aqui, mas com todo respeito, a Dai, a Dai Camargo, né, da família Camargo, que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu avô, Finado, seu Francisco, porque pra mim foi o maior percussor empresário que já existiu na música sertaneja foi ele. Rapaz, ele revolucionou o marketing. Ele revolucionou o marketing da música sertaneja que foi o seu avô. E a gente não tinha... Eu, assim, meu avô foi uma das pessoas que mais me incentivaram na música, né? Ele era a minha mãe, no primeiro lugar, mas meu avô era um cara que, assim, sabe o tanto que ele apoiava? Ele me deu o meu primeiro violão. Eu nasci no mesmo dia com o Zezé, né, inclusive. Ah, vocês são do mesmo dia. E ele também... O Mérick era meio supersticioso com isso também. E ele me deu o meu primeiro violão, ele me incentivava a cantar. Quando eu falei que ia cantar a sertaneja, ele ficou um pouco assim, porque eu cantava gospel, né? A gente foi fazer dupla também. Ele falou que queria ouvir a voz da Lara e ele falava assim, não, porque duas mulheres cantando não é dupla, é duu, duu. E, assim, seu Chico é um cara muito... A presença dele, assim, é muito forte ainda, né, em tudo. E é um cara que eu fico pensando que o que passava na cabeça dele, né? Porque o cara totalmente sem estudo nenhum teve a escada. Eu vou pegar o do Almeida aqui, as fichas de telefone, botar os caboclo pra ligar no rádio, pra ficar parecendo que o povo quer a música do meu filho e tal. Então, enfim, isso virou... É um marketing realmente real, né? De pessoas. E eu acho que nem ele tinha noção... Do tamanho. Do tamanho dele, assim. Um dia que eu tive a noção do tamanho que ele era foi quando a história da família foi cantada numa escola de samba, no carnaval. E aí ele lá em cima, ele velhinho, ele olhando assim, eu fui. Aí eu olhei ele lá no carro, alegórico, ele olhou assim pra tudo, virei depois pra ele e falei, ei, velho Chico, só imaginava que isso aqui tudo ia... Assim, existem muitos franciscos no nosso país, né? O brasileiro é muito batalhador. É. Existem muitos pais. Seu Juarez também, que é um senhor que me lembra muito, assim, essa pegada. Seu Juarez, o pai do Rodolfo, né? Zé o Rodolfo. Meu pai influenciou muito o seu Chico também. O seu pai também tem muito dessa identidade, assim, do pai empresário, do cara que acredita. Então, ah, eu falar dele é osso, porque eu não conhecia a saudade até o dia que ele foi embora. É, né? Eu não sabia o que era saudade, não tinha ideia. Nossa. Não tinha ideia não, mas o velho... Eu repito. Ele é... Você fala dele, o nome dele é muito forte. Ele é muito forte. Você fala dele, é diferente. O clima muda, a situação muda. É outra conversa. Seu Chico é diferenciado demais. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer seu avô. Eu estava numa gravação, inclusive era do Rodrigo Faro com o Zezé de Camargo. Foi uma gravação que eu fizera e seu avô estava no dia. E eu estava com o de Paula e com o Paulino. E eles bateram um papo e eu fiquei babando, seu avô. E eles são muito amigos. O seu avô, ele não parava de falar. É igual eu. Não, mas assim, falar assim, coisa boa, positiva. Coisas assim que você tem que fazer. Não, você tem que fazer isso, é por causa disso, é por causa disso, o Zezé até fez... Gente, seu avô era muito alto astral, dinâmico. Eu não tinha tempo ruim com ele. O de Paula e o Paulino são muito amigos dele, muitos amigos. Muitos amigos dele. 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 É. O de Paula e o Paulino, nesse DVD que você falou de modão, inclusive... Eles estão lá. Fica aí o convite sem assistir, que é o DVD que vai ser bom pra lá. A gente gravou, teve participação de Paula e o Paulino, Zezé Camargo Luciano, Cleito Camargo. Chávio Maleão, Edson Hudson. E a gente pegou umas músicas assim, que era o tom deles, cantamos com eles, pra respeitar mesmo, pra homenagear. E na verdade, nós somos as primeiras mulheres que fizeram as regravações nessa temporada aí. Onde a galera não fazia muita regravação. Acho que tinha feito regravação só o Guilherme. Na verdade, só o Guilherme tava fazendo a parada mais modão, quando a gente lançou. Entendi. E aí, que bom que a gente fica feliz por ter editado também tendência. A gente não tem o cast dos outros que surgiram aí depois com essa ideia também. Mas a gente fica feliz de ter inspirado outras pessoas a voltar às raízes. Porque, assim, o mais importante é saber que você pode ter vários galhos. Seus galhos podem ser grandes, extensos, vários frutos. Mas se você não tiver uma raiz enraizada, a sua árvore tomba. Então, você tem que saber de onde você veio. E modão nunca sai de moda, né, gente? Nunca na vida. Nunca sai de moda. E por falar em modão, Daylara, qual que é o modão que vocês gravaram com o de Paulo e Paulino? Tô indo embora. Tô indo embora? Então, Daylara, então já que vocês gravaram esse excepcional CD de Somodão, canta um pedacinho desse que vocês cantaram com o de Paulo e Paulino. Nossos velhos cheirosos. Ô, vamos que canta, vamos lá. Segura. Mas, por favor, me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora. Um abraço. Tem alguém a me esperar? Ah, 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 ah. Ela fala, não, tem vontade de apertar e desmagar uns velhos cheirosos, demais. Só não vão gostar muito da parte dos velhos, que é foda, né? Não. Ou single de novo. Ali é duas almas que também são excepcional LUilar, né? E cantem lá no disco, né? É, além disso que cantaram, tá,?! Eu fiquei chocada, eu fiquei assim, que presente. Foi uma honra. Dois caboclo, vamos ver. Alô, Di Paulo e Paulino, um abraço pra vocês. O pessoal que estão pedindo, aí é claro que a gente sabe, vocês sabem que a gente tem uma convivência muito grande. Vai vir o especial do Talk Nejo no final do ano com Di Paulo e Paulino. Aguarda, vai vir um trem. Deixa eu vir fazer pelo menos um café. Eu passo o café, entendeu? Eu sirvo o café. Nós faz uns pontos de creio. Vai lá, você não vai vir fazer o café, não, você vai vir a cantar. Não usa nada aí. O café deixa o Gavane que faz. Não, o café tá bom, inclusive. O que é cafézinho bom? O café daqui é bom demais. Então, continuando aqui, falando da trajetória aí da família Camargo, né? E pra quem não sabe também, a menina é filha do Camarguinho. Camargo, Camarguinho. A gente vai ver no CESA, não sou não, viu? E é outro cara também que eu admiro muito. É, batalhador demais. É verdade. Cleiton e Camargo. Fez história, né? Fez uma história também bonita na música sertaneja. É, meu pai, meu pai é muito batalhador, né? Assim, ele é um homem de um coração muito grande, né? Apesar de dar pouca estatura. Ele tem um coração muito grande, muito batalhador. É muito talentoso, sabe lidar com gente. Eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Verdade. Que ele é muito carismático, é filho do Vé Chico, então não tem muito o que falar. Não tem muito o que fugir. Mas tem uma história muito bonita com o Cleiton e Camargo também. Um beijo pro Cleitinho também. E é isso aí. Mas o mais importante que a gente costuma falar, né? Que é muito importante a gente saber de onde veio. Mas também saber valorizar, assim, que cada um constrói a sua estrada, cada um planta a sua semente pra não ter que descansar na sombra da árvore de ninguém, né? E muita gente... Eu cresci com essa indagação. Pô, mas você sempre cantou e não te ajudaram e tal. Primeiro que ninguém é obrigado a ajudar ninguém. E a história foi exatamente do jeito que tinha que ser pra que hoje a gente pudesse ter a Dailara pelos nossos esforços. E os conselhos também valem mais do que... Conselho vale mais do que dinheiro. Apesar que o dinheiro é bom, é bom. Facilita, facilita. Ajuda bastante. Mas quando vem do seu bolso, é diferente, é melhor. É mais conquistado. Mas é mais conquistado. Inclusive, agora esse ano, vai ter uma... Deus me honrou grandemente num projeto aí que eu vou... Não vou poder falar muito, mas vai passar na Netflix. Uma coisa muito interessante da minha família é que Deus realmente... Veio a dupla honra na minha vida ali dentro. Amém. E, enfim, aguardem aí logo, logo. Vocês vão ver o que Deus fez. E ela faz suspense dela. Olha, eu faço minha suspense. Tá certo aí. E vamos falar dos titis só um pouquinho aqui também, que nós não podemos deixar de falar deles, né? Que foram, acho que, um dos maiores percussores da divisão da música sertaneja. Nada mais, nada menos que Zezé de Camargo Luciano. Mira aos maio, Elson David. É, eles mesmo. Ah, os nomes, né? Fid, seu chique da dona Helena, né? Mas eles, enfim, eles são... Eu estava até falando ontem com o Uber sobre isso. Que história interessante, né? O cara, o Zezé, começou a cantar com outro irmão, que o outro irmão faleceu nessa correria toda. E aí ele cantou sozinho, ele quis parar de cantar. Isso que é um resumão. Viu as suas composições sendo gravadas por outros artistas, outros artistas fazendo sucesso com a sua composição. E aí teve que esperar mais ou menos 12 anos, que é a diferença do Luciano pra ele, mais ou menos uns 12 anos. 12 anos. Pra que ele fizesse sucesso com o irmão 12 anos mais novo. Mas... É o tempo de Deus, né? O Zezé estourou com 30 anos. Então a gente fica nessa ânsia de as coisas acontecerem. Tudo acontece no tempo certo. E aí realmente fizeram uma... Trouxeram uma pegada muito pop pro sertanejo da época, né? Ali em 94, 93, foi o ápice, né? Se eu não me engano. Do sertanejo. É, então... Que história bonita, né? A gente fica muito... Eu fico muito feliz de ter acompanhado isso assim de perto, né? Saíram de artistas pra ícones também, né? Assim, as pessoas hoje quando querem ir num show, às vezes não é nem só pra ouvir, mas pra ver, né? O Zezé e o Luciano, né? Tem história. Agora, assim, eu deixei pra falar, era por último, né? Porque, assim, foi a esposa do seu avô, que como a gente falando da conquista das mulheres, agora eu queria que você falasse um pouco da sua avó. Ô, dona Helena. Dona Helena é incrível. Eu costumo falar que ela é o joelho no chão e meu avô a cabeça nas nuvens, né? Minha avó é mulher de muita oração, mãe e todos os defeitos e qualidades de ser mãe, porque mãe, ela dá o sangue, que é qualidade, mas o defeito, às vezes, é cuida demais e, assim, a dona Helena, ela tem um coração muito grande, é uma mulher de muita fibra, de muita oração, passou por muita coisa. A história da família, na verdade, é uma história... Fui para pensar, não só a história da música, mas o sequestro do Elton, né, mãe, na época, foi uma mulher que orou muito pro meu tio. Muita gente de hoje em dia não sabe, mas o Elton, que é o meu tio, que é irmão do meu pai, que é cadeirante, ele foi sequestrado, foi um dos maiores sequestros da história do Brasil. Eu lembro. E aí, minha avó, mulher de muita oração, graças a Deus, ele saiu do sequestro com vida e fez também a carreira dele. Dona Helena me ajudou muito em oração, apresentou Jesus para minha mãe, foi ela que levou minha mãe para a igreja e, consequentemente, minha mãe me fez crescer dentro da igreja com os melhores ensinamentos possíveis. Então, eu sou uma pedrinha na coroa da minha avó, na glória. Vocês parecem também as mãozinhas. E, rapaz, a estética baixinha, tetuda, rolicinha e delicinha. Que mal que tem ela. Mas ela é uma querida. Dona Helena é muito especial também, mulher de muita fibra. O esteio da família lá. É, não teria seu Chico sem Dona Helena, não teria seu Chico, não teria. É igual eles falam, né? O lado, é o lado, né? De um grande homem e de uma grande mulher. É bem do lado, bem isso mesmo. É do lado, bem atrás. É com o jeitinho dela um pouco mais tímido, mais recatado, né? Porque o seu Chico é um artista, né? Ele é. Ele é um artista. Ele não adianta. Ele foi um artista, não precisou cantar e nem tocar violão. Mas o que ele fez foi coisa de artista que ninguém é artista. E ela do lado ali, e ele só foi o que ele é. É muito engraçado, porque eu não consigo falar muito passado ainda dele, mas ele só é o que é porque a Dona Helena também estava ali do lado. Tinha que ter a Dona Helena ali do lado. Então ela é incrível também. É, aí é a história, hein, Daria? É, o trem. A gente tem que falar, porque com certeza, igual a gente está falando, vocês têm cinco anos de dupla, vocês estão montando a sua dupla, mas essa força que vocês vão ter durante daqui para a frente na dupla é as raízes que você tem, que é da sua família. É. É musical, principalmente a sua família musical do seu pai, que é o cara que desbravou a música sertaneira. Mas sabe que minha mãe também canta, né? A gente está contando aqui, gente, que minha mãe está aqui no fundo. Minha mãe também canta. Eu já cantava aí, mas ela cantou até? É. É, ela canta. E a mamãe? Vamos falar da mamãe? Rapaz, eu fico... Aí também é um espetáculo de pessoa, né? É, mas é uma princesa que nunca desistiu de mim, nunca desistiu dos meus sonhos, porque eu nunca vou esquecer do dia que eu falei, mãe, e aí que eu vou fazer da vida agora que eu perdi minha faculdade, que eu não tenho dinheiro para continuar, eu pensei que ela ia falar, deixa esse trem de música, menina, vai fazer um trem mesmo. Ela falou, não, é o que você sabe fazer, você continua. Então, foi minha empresária durante muitos anos. Empresária, roda, né? Rod, é. E hoje, sim, é. Ela, no sertanejo, ela não acompanha tanto da Elara, mas ela tem o maior papel importante da minha vida, que é ser minha melhor amiga e minha mãe, que isso ninguém tira, isso ninguém toma. E a minha maior conselheira, ela, na verdade, era a empresária da Daiane, porque para qualquer coisa que eu preciso, eu falo, mãe, me acode, que é a sua opinião. Como é que é? Aí ela fala assim, para que você põe a opinião e você não segue? Eu falei, não, só para ter. É só para saber. Inclusive as letras que você esquecia antigamente, né? Eu sou péssima de ler de memória, né? Fia de Lula, né? Aí eu chegava assim, e ela falava, mãe, cantando assim, aí eu estou até olhando para ela aqui, depois vocês vão ver, vocês vão lá nas redes sociais. Aí eu falava assim, eu ia esquecer a música e fazer assim, ó. E ela... Aí ela... O sonho nosso era ter uma dobrou para plotar e cantar nas igrejas. É, né? É. Hoje, graças a Deus, nós temos um apartamento, e é isso aí, trabalhando as vacas, velho, mas é isso. Glória a Deus por isso. Agora vocês são guerreiras mesmo. É. Gravas. E não é fácil, não, né? Não é, não. Mas é bom, né? É bom que a gente dá valor nas coisas. Dá valor. Foi tudo ganhado na mão, né? É bom demais. Outro também que é raçudo é o pai da Lara, o seu Valmir. Agora vamos falar da Lara. Vamos falar da Lara. e o bichinho pequenininho bravo. Meu pai sempre gostou, né, de músicas, minha família parte pai também, sempre cantou aí nas resenhas, cantava na igreja, meu pai também cantava em casamento. E meu avô, o pai do meu pai, ele tocava violão e ele não tinha a mão direita, só aqui, ó. Nossa. E aí foi uma das maiores inspirações para mim, né? Além da família parte pai cantar, do meu pai cantar. Certo. E meu avô na parte instrumental para mim foi muito importante. Mas qual é o detalhe? Eu vi ele tocando e eu falava, como é que ele faz? Ele não tinha a mão, mas teve 23 fios, viu? Ou seja, enquanto ele trabalhava aqui, isso aqui era um outro órgão. Não faz sentido, senhoras e senhores. O cara tocava, meu mãe fez 23 fios, tem uma mão. Aí é firme, hein? Rapaz, ele fez uma paleta de chifre de boi, colocava aqui, ó, para tocar e dedilhava, toda a mais conheceu ele. Hoje ele também, infelizmente, não está mais aqui entre a gente. Mas deixou também uma história muito bonita na minha família. Você gravou a música? A gente gravou nesse DVD de modão, depois você escuta, você escuta. Não, você vai cantar agora? Ah, não, não dou. Ela chora. Ah, não dá. Ah, idade. É emocionante. Chama a minha infância a música contando a história do meu avô, que ele perdeu a mão quando ele era muito pequeno, numa festa religiosa, né? E aí ele conta, né, que mesmo sem a mão ele conseguiu tocar violão e toda a história que aconteceu. E é muito bonito, a gente cantou no DVD de modão, foi a única música inédita, então, meu pai, meu avô, minha mãe, toda a minha família sempre me incentivou muito. Como eu falei, eu cantei com meu irmão muitos anos, né? Dez anos ali cantando juntos, né? Fazendo dupla e eu sempre cantei segunda voz, né? Meu pai ficava aqui no meu ouvido cantando, cantando, cantando. E eu ficava assim, meu saco lá. Meu irmão cantava lá, todo mundo, né? Comendo churrasco, tomando cervejinha, meu pai lá no meu ouvido. Eu, tá bom. Aí eu até que uma hora aprendi e graças a Deus, né? Que foi, assim, pra mim um diferencial. Na época também não tinham duplas, né, de homem e mulheres em que a mulher fazia segunda, né? Então, a maioria era, tipo, Thayme Thiago, Camille Thiago, Maricely Rodolfo, que era a mulher que fazia o primeiro e o segundo. Camille Thiago, inclusive, que é um patrimônio goiano. Eles são patrimônio goiano. A gente é muito fã deles, inclusive. Mas vai ter que gravar outro programa, porque se estiverem aqui, nós temos que cortar. Mas vamos fazer, vocês não fazem os EP? EP da música? Nós vamos fazer o EP da Camille Thiago, e da Dailara. Aí tem história, viu? Mas, assim, resumindo, graças a Deus, é a gente, eu, Tantadai, a gente teve muita influência, inspiração na nossa família. Não, então foi só coisa boa, a raiz da Dailara, então tá enraizada mesmo. Estamos aqui é por causa disso também, graças a eles. Então, já que você não vai fazer o do Modão, que o povo vai seguir, e faz o que vocês fizeram com o Zezé de Camille Luciano no Somodão. Deixa eu pegar o tom aqui. Aí, vai. Isso, preciso, preciso. Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui. Sem seu amor, tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Um der, um der. É bom demais da conta. Larinha, e as músicas, quem que começa a compor mesmo? É você, não é? Ou é a Daila? Ou é vocês, duas quinhas? Acho que tudo da mesma época, né? Assim, juntas, não. Mas, assim, eu componho desde 2008. Você compõe desde quando? Rapaz, desde os meus 10 anos, eu compunha, né? É, mas vamos fazer. Desde 2003, antes de assim, eu compunha música gospel, né? Mas no sertanejo, eu tinha 18 anos, eu tô fazendo 28 esse mês, então tem 10 anos. Pois é, meninas. Larinha, e você lembra da primeira composição que você fez? Rapaz, 2008? Nossa, aí quem vê que tá ficando velha, né? Mas eu acho que foi uma que chama Sonho Meu. É. Deixa eu ver se eu lembro. Faz um pedaço. Você lembra dela? Essa menina tava compondo na época lá de Moisés. De Moisés? Moisés tava lá, abriu-me a milharada, peraí, peraí, Moisés, deixa eu fazer aqui um negócio. Peraí, Moisés. E que engraçado, que agora lembrando aqui, para as caletas, não faz nenhum sentido, mas era tipo assim, um sonho, né, que eu tive e tal, e o refrão falava assim, sonho meu, sonho, é, com tomo menor, né? Sonho meu, sonho meu, uma noite sem fim, tem a vida nos seus olhos, quero junto a mim, sonho meu, sonho meu, você tinha quantos anos? Não me deixe, não, quero viver contigo, contigo, essa imensa paixão, imensa paixão. É. A mesma paixão de quem era a Barbie, com quem? Era o que era, né? Quantos anos que eu tinha, hein? Ah, deixa quieto, revela não. A Barbie. Três anos atrás, eu tinha 12 anos de idade, tá doido, não sabe ninguém. Um bebezinho. Mas foi compondo, imensa paixão. Compondo e aprendendo, compondo e aprendendo. Safadinha. E a primeira composão da Dailara, quando começou mesmo a história dos meninos? Lucas Lucco, na época com Ritor Hugo e Americano. Ah, o Lucas Lucco. Sempre quando toca um adão apaixonado, o tempo dobrado, só no gargalo, troco a dor de amor por uma caixa de latinha, cachaça com viola, outra em que combina. Ih! Essa foi a primeira composição Juntas, que foi logo de imediato gravada pelo Lucas Lucco, pelo Victor Hugo e Americano. Certo. E a primeira música nossa nacional, que foi a composição nossa, que virou, o que virou foi a Made in Roça. Lembra demais? Só eu faço do jeito que cê gosta, garanto que pra ele cê não volta, você é mutareia pra aquela carroça, tá viciada na pegada Made in Roça. Qual foi a música que o Zé Felipe gravou? Maquiagem borrada. Foi só um bandazinho. Ela foi uma terceira música de trabalho da carreira do Zé Felipe. Lá no início de 2016, eu acho. E a do Henrique Juliana? É. Meu corpo já quis te trair, meu coração disse que não, pra ser fiel não precisa estar colado, se eu sou o seu presente tem que ter uma razão. Foi gravado em Recife, DVD de Recife. De Recife. Nossa. Aquilo não bebeu de Marquês. Até esquece as modas. Até esquece. E do Zé Neto, Cristiano? Zé Neto? A Mulher Maravilha. Nossa. Sabe aquele amor que se multiplica, quem nunca fui ou ter isso na vida, ser herói de alguém, e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Que que é isso? Essa é a música linda. Mulher Maravilha, é. Uma homenagem a todas as mulheres. Mulher Maravilha. E a Maiara Maraísa? A Maiara Maraísa. São só as músicas dela, já. Ela se esmarve, né? É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas, e na cama bagunçada, e no box do banheiro, sempre que o vidro embaça, tem seu nome um coração e uma flecha atravessada. É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa, nos cabides, nas gavetas, e na cama bagunçada, o seu cheiro está grudado, em cada roupa que eu usava, você foi esqueceu, de levar a saudade na mala, 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 mala. Que que? Ai, Marvoni, mas é um livro. E dessas composições, só para a gente encerrar aqui, é Gustavo Lima. Qual que foi a música que ele gravou? Ele já gravou três músicas, né? Três? A primeira foi Tão Rara, depois foi Caquinho, E a última agora foi até ontem Caquim Maiara Marais gravou três músicas nossas também Nayara Azevedo gravou cinco músicas nossas Foi, teve gente, graças a Deus Do Gustavo Lima, Caquim? Caquim Vai ser sempre assim Olha eu aqui Juntando Caquim por Caquim Vai lembrar de mim Quando for juntar Caquim por Caquim Depois que alguém brincar Quebrar e te trocar É sempre assim Eee, Daylara Que que é isso, gente? Uma vez uma menina me mostrou essa música Com Gustavo Lima Lembrou da danada É só mostrou É gatilho Daylara, aquela hora a gente falou dos projetos novos Você não quer falar, né? Não, não Não, querer eu quero demais Não, querer mas não pode Você deixa em outro Eu quero mais largar um coice Em cada dois segundos Que é o seguinte Qual que é a nossa É melhor guardar pra você Razão e emoção A nossa O nosso pensamento Que assim Minha mãe sempre falou pra mim Que menina Para de falar o que você tá fazendo Para de falar o que você tá fazendo Fazer desse jeito Né? Que não pode dar errado Não Mas assim Graças a Deus A gente fala isso brincando Mas é tudo É uma questão de São degraus Né? Tudo faz parte Tudo é processo Tudo vem pra somar Pra aprender Então a gente já tem aqui Nós temos Dois DVDs de carreira Né? Que o primeiro foi gravado Em 2016 O outro em 2018 Temos o projeto de modão Que não é um DVD de carreira Mas é um projeto paralelo Onde a gente mostrou As regravações Somou na carreira de vocês É demais Tivemos um EP também Tivemos um EP Que um EP é um Digamos que um mini DVD Vamos dizer Com só cinco músicas A gente gravou Em Goiânia também Uma coisa mais balada Foi um pouquinho antes Do Da pandemia rolar Então Foi um projeto Que era mais pra balada E como veio a pandemia Cortou tudo A gente teve que se adaptar A gente lançou alguns singles Né? Teve Meu Coração Não Chora Urra Que foi gravado Com o Gustavo Lima Tivemos a Enquadra Também em 2017 Faz comigo outra vez Com o Jerry Smith Então foi tudo um processo Muito interessante E esse projeto agora Novo que a gente vai fazer É um DVD A gente sentiu a necessidade De fazer um projeto Porque Por mais que sejam Hoje tudo muito fast food Muito Single a single A gente quer fazer Que as músicas Conversem umas com as outras E a gente quer fazer A contramão do mercado Assim A gente A gente pensa Em Uma carreira que perdure Não Surfar na onda Nas outras ondas A gente fala muito Sobre Ah Por que a galera Tá Porque vocês não gravam Piseiro Da hilário e tal A gente pensa assim Que Piseiro A gente fez um CD Promocional Piseiro também Antes do Piseiro estourar O que é o Piseiro A gente fez um projeto Lá em Fortaleza Inclusive De músicas até nossas Que a gente brincou E tal Chamou pisanejo A gente inclusive Que fez esse termo Misturou A gente fez uma mistura A gente pegou modão Foi o tubo do ano passado Outubo do ano retrasado Foi não? Acho que foi o ano passado mesmo Ano retrasado Foi ano da pandemia Não foi ano da pandemia Foi ano da pandemia Foi ano da pandemia Isso É Enfim Eu sou Eu sou Mas na época O Piseiro não tava Estourado ainda Não O Piseiro não era isso tudo Pra lá tava No Nordeste Mas pra cá ainda não tinha E a gente tá pensando Em músicas que são assim Atemporais Que você vai escutar hoje Você vai escutar daqui 5 anos Daqui 10 anos Pode ficar marcado Então é Porque o Piseiro É a raiz de outras pessoas Que tão na luta Cantando o Piseiro Há muitos anos Então o que a gente vai cantar Hoje é um sertanejo Mais maduro Vamos dizer assim Tem aquela coisa De balada toda Onde a gente tá muito Preocupada com Com coisas de Que perdure É Não se colocar dentro De uma caixinha Mas fazer a nossa Fazer a nossa verdade O Piseiro dá certo Porque eles tão cantando A verdade deles O Farró deu certo Porque cantaram A verdade deles E é isso Marília deu certo Porque canta a verdade deles Da Ilara também E assim E todo mundo tem seu espaço É todo mundo tem É muito interessante também Eu acho que a gente tem Até a liberdade De falar sobre isso No Talk Deixo Porque a gente tem que falar Sobre que não é só música Que faz uma carreira De um artista É um compilado de situações De investimentos De oportunidades De estratégias Então tem um time Por trás Então muita gente fala assim Pô, não estourou Por causa da música Não é só a música Que faz a coisa acontecer É diferente lançar uma música De disponibilizar uma música É lançamento Você tem que pensar Em todo o porquê Soltar Só por soltar É Então É um trampo, rapaz É, não Eu sei Cantar é a parte mais fácil E nós estamos gerindo Da Ilara Um detalhezinho Estamos gerindo Da Ilara Desde janeiro de 2020 É Nós somos as nossas próprias Empresárias Investidoras As tomadoras de Para na beleza Resolvedora de problema Tá certo Vocês tem que tocar A carreira de vocês Desmistificar esse rolê Que artista não pode Cuidar da própria carreira Os gringos fazem isso Com muita excelência Há muitos anos E por que não Ainda mais a mulher de frente Nós temos Muitas empreendedoras De sucesso Anitta, Simária Inclusive fora da música A dona Luísa Do Magazine Luísa Foi a empresa Que mais cresceu Em meio a pandemia Uma empresa brasileira Gerida por mulher Eu acho que é isso aí Cada vez mais As mulheres Entendendo a importância Delas no mercado No empreendedorismo também Quem quer vai atrás Tem E nós quer demais Nossa Falta de querer Não Vocês estão indo E estão indo Parabéns Só por esse catálogo De músicas Que vocês mostraram Que são composições De vocês E desse talento vocal Que vocês têm também Eu acho que esse projeto Novo aí Que vocês já estão Preparando aí Vai ser uma pancada Amém Se Deus quiser Vai ser uma pancada Tomara Meninas Eu queria fazer Um bate Bola aqui com vocês Coisa rápida aqui Só pra gente Saber um pouquinho Das curiosidades Das nossas Ilustríssimas Da Ilara Primeiramente Vamos começar Com essa pergunta Que eu acho Bom demais Rapaz Esse aqui é um ensinamento Que eu estou tendo Eu pergunto assim Para os nossos convidados É um ensinamento Vamos começar Dinheiro É importante Mas É importante Mas não é tudo É bênção É bênção Sabendo usar É bênção Faz foto pra caralho Que quero Aquela segurando É Quis ser bonitinha Mas não deu Não deu É bom de maracota É bom de maracota Vocês são bem autêntica mesmo Não vivo sem Sem Deus Sem família Café Café Cafézinho Agora chega outro café Não mas vamos falar as coisas Cara tem muitas coisas né É viver sem Deus Sem a nossa família Isso é Óbvio Imprescidível Mas sem café meu amigo Não tem jeito O dia começa só depois do café É Quando estou trabalhando Gosto de Trabalhar Aquela Gosto de ninguém Encher o saco Quando estou trabalhando Boa Boa Quando estou trabalhando Eu não estou nem vivendo Porque eu só estou ando trabalhando Ultimamente a gente só está trabalhando De 24 horas Eu estou 24 horas no dia trabalhando É isso É Tá bom Xê Maria As meninas é firme Meu medo De cobra Depende Depende Porque certas cobras Que parecem no caminho A gente senta Pisa na cabeça Senhor Não vou nem falar meu medo mais Dá um verso Não dá Fala de mais uns versos E é isso mesmo gente Ó As pedras no caminho Você constrói um castelo As cobras você senta Agora é o seguinte Eu tenho medo de cobra mesmo rapaz Eu morro de medo Eu já pensei em fazer umas brincadeiras cada vez com cobra Acaba dupla Não faz brincadeira de medo Acaba dupla Pegar aquelas cobrinhas E botar assim na calça E a pessoa corre Você está doido Morro de medo É um perigo E você Qual o seu medo Fala o dela pelo menos Tem medo Medo de Cara eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo Aparece um medo óbvio que todo mundo tem Mas eu tenho medo Ainda mais porque eu moro longe da minha família Então é ruim Às vezes quando você vê Sua família está A família envelhecendo Você não está perto Sobrinho crescendo lá e você não está perto Sobrinho crescendo e você não está perto Que às vezes nem sempre é constante, né? A diferença do amor pra paixão. Mas a paixão é necessária. Mantém o fogo da primeira emoção. Então é sempre bom ter isso alimentado. Mania. Limpeza. Nossa, isso é mesmo. Meu Deus do céu. Tem mania de organização, limpeza ali. Mania, mania. Orra, mania. Tá aí, hein? Que mania que eu tenho, mãe? Agora eu tenho que ter complicado. Eu tenho mania de tomar café e depois almoçar. É, eu também. Faz agora, faz sentido. Você é cafezeira também? Eu sou. O sangue é preto. Eu também sou cafezeira. Eu acho, pode, pode, um cafezinho. E sem açúcar. Se eu voltar no tempo, o que você melhoraria ou tiraria ou resolveria se vocês voltassem no tempo? Pega uma lista. Faz um pergaminho aqui, ó. Mas eu acho que esse é o mais legal, né? Que não dá pra voltar no tempo. Porque se desce... Acho que tudo faz parte, né? Eu faria a mesma merda. É, pra gente aprender. Pra saber o que eu sei hoje. Pra saber o que eu sei hoje. Porque o importante é o que importa. É o daqui pra frente. O importante é o que importa. O importante é as cagadas daqui pra frente. É, as cagadas daqui pra trás. É importante, faz parte do processo. Então, faria tudo de novo. E com certeza comeria menos doce. É. Menos chocolate na vida. Talvez seja isso. É, uma coisa que eu faria menos. Faria mais exercício também, físico. Mas essa pandemia, ela travou totalmente o meio artístico. Ela travou. Sem sombra de dúvidas. O que que você viu? O que que vocês... É... Tirariam uma conclusão? Ou falaria num resumo sobre o que vocês viram da pandemia? Acho que foi super necessário, né? Ruim, mas necessário. Pra gente poder dar valor nas coisas que a gente antes passava batido. É, do tato, né? Do contato, de poder ver as pessoas sem se preocupar. E, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Como eu falei da distância, né? Então, eu vivi isso. Mas era, às vezes, não era... Era uma opção, né? Ah, posso ir lá ver o ElismV, mas aí não. Não pode ir, porque tem a pandemia. E até pra Dailara, falando de carreira, foi importante pra gente poder parar também, olhar pro nosso projeto, entender os erros do passado, os acertos, estudar mesmo pra poder fazer melhor agora, a gente pegar nosso projeto, colocar debaixo do braço. A gente teve esse tempo. Talvez, se não tivesse a pandemia, a gente teria que ir fazendo assim, as coisas em cima da outra. Mas acho que teve muitos aprendizados, né? Eu comecei a observar que a gente tem que dar valor em coisas que a gente faz involuntariamente, como respirar. O ar tá aí o tempo todo, ele é tão comum que a gente esquece o valor que tem de um respirar sem máscara, principalmente, né? E você começa a observar a dar valor no sorriso. No sorriso, eu ia falar isso. E principalmente no olhar, porque com máscara você consegue ver se a pessoa tá rindo ou não. A gente foi obrigada a olhar no olho. E a gente não olhava no olho. Eu tinha uma dificuldade muito grande em olhar no olho, porque pra mim o olho mostra muito se eu tô bem, se eu tô triste. É a janela da água também. Então, você começar a olhar mais pro olhar, pro olho das pessoas. E viver o presente. Às vezes a gente tá aqui, mas não tá aqui. Às vezes a gente tá aqui pensando, nossa, eu tenho que fazer uma compra, eu tenho que pagar uma conta, E outra, a gente pensar no próximo também, porque a gente usa a máscara não só pra se proteger, né? Mas pra também proteger o próximo. E dar valor também no passado, na nossa história, porque nós perdemos muitos, muitos da terceira idade. Muitos senhores, muitas senhoras que são histórias. Tanto que eu adoro conversar com velhinho. É o meu, eu gosto demais. Nossa, eu me apegava com aqueles velhinhos, que eles veem cheiroso, que eu ia dar uma seta. Cheirinho de pó, de pózinho branco, assim, sabe aquela coisa gostosa? Pó de arroz, cheirinho de pó de arroz. É a coisa verdadeira. E assim, os velhinhos a gente perdeu muito, assim, e eles são nossa, são experiências, são histórias. Então a gente olhar com mais carinho pros mais velhos, assim, eu acho que a gente teve que olhar que uma hora a gente também vai chegar lá, né? A gente não se apegar só nas coisas ruins, né? Que, infelizmente, a gente passa aí, tá passando agora, e vamos passar daqui um tempo, a gente não sabe o que vai ser, mas a gente ia olhar as coisas ruins também com outros olhos, né? Trazer pro ponto positivo. É, isso aí. A Day Lara não bate bola aqui do Talk Nijo. Agora, essa também é uma das perguntas que eu amo fazer quando é dupla. Eu queria que a Day falasse pra Lara e a Lara falasse pra Day. O que você tem pra falar da Lara? Ixi, mãe. Nossa! Eu amo essa pergunta. Você quer coisa boa ou coisa ruim? Tudo, tudo. Ela já tem a língua do raciocínio, né? Descassa com a bagagem. Ó, eu vou falar pra ela? É, tipo assim. Ou falar dela? Fala dela. A Lara é muito boa de memória, até demais, né? Ela é muito sensível. Você fala um pouco mais grossa com ela, mais firme, ela chora e se irrita um pouco. Mas a gente tem uma gangorra, vamos dizer assim, que quando eu tô demais, ela tá de menos, e quando ela tá demais, eu tô de menos, assim, a gente... Isso que eu digo é um balanço, assim. Nós somos muito diferentes de criações diferentes, de passamos por dificuldades diferentes. Então, a história de uma ainda é novidade pra outra, né? Eu não sei como é que é essa questão de fazer dupla com o irmão, da família, até a estrutura familiar dela foi diferente da minha. Então, pra ela também é novidade como eu fui criada pela minha mãe, como eu fui pai e mãe desempenhando esse papel. Então, a gente é uma constância de aprendizado, assim, né? A Lara tem umas piadas horríveis. Você acha? Ela fala, quando ela bebe, ela fala assim, ah, eu não tô a beber. Ela já está. Ela já tá, né? Ela é muito forte pra bebida. Muito forte pra bebida. Ela tem uma mania de tirar foto, balançar no ombro, assim, né? E ela devia ganhar menos nessa dupla, porque quando eu tô fazendo um show, eu tô cantando, esguelando, e ela tá lá fazendo pose. Enquanto eu tô tocando, você tá só com uma mão vazia, tocar as duas. Isso é dupla, entendeu? A gente briga. A gente briga. É isso, gente. Um dia sim, o outro também. Um dia sim, o outro sim. Ai, ai. Ai, mas eu acho assim, a Dai, como ela falou, a gente tem muitas diferenças, mas é o mais legal, porque eu aprendo muito com a Dai também, sabe? O jeito dela mais raçuda, assim, de falar as coisas que ela pensa na cara da pessoa. Eu não, eu já meio que rodeio, assim, pra falar, fico pensando, falo, não falo. A Dai tem muito isso, do poder da palavra, de ir na frente, fazer acontecer, da expressividade, assim, nem sei se existe essa palavra, né? Mas... Inventou agora. É, tá bom. Da expressão dela. Ela sabe. E eu acho que é tudo isso que você falou. A gente tem defeito, qualidade, mas os nossos defeitos também se somam, as qualidades também se somam. Então, a Dai, desde que a gente se conhece, foi muito importante. E é muito importante na minha vida, né? A gente vive um sonho juntos, né? Então, assim, é uma resposta muito grande, né? Depois tá uma na outra, um sonho. Então, é... É um aprendizado constante, porque se a gente fosse irmã, a gente podia brigar o que fosse, mas não ia deixar de ser irmã. Mas pode deixar de ser amiga, entendeu? E a gente já passou por muita coisa, e um empresário antigo nosso falou uma vez, assim, Pode passar empresário o que for, mas vocês duas não podem desfazer. E eu lembro de uma coisa que o José falou pra mim uma vez, que dupla que se desfaz, só dá certo se eu morrer. E eu não tô afim de morrer agora. Então, você colabora que nós temos que fazer sucesso! Eu também não quero se amar, não, porque nós sempre estamos juntos. Então, Deus o livre guarde. Mas, assim, é muito interessante, porque Deus poderia não ter permitido. É, mas tem um propósito maior. E um aprendizado constante, diário, nosso e das pessoas que rodeiam a gente. Então, é isso, faz parte do processo. E sucesso também é muito relativo, porque a gente já se considera mulheres sucesso. Não pelo que a gente ainda quer conquistar, mas pelo que a gente já conquistou. Eu ia falar pra vocês agora, eu acho que vocês não vão fazer sucesso, vocês já são sucesso. Amém, amém. Com todo respeito, todo carinho, quero aqui, Daylara, desejar a vocês duas que Jesus Cristo continue dando esse brilho que vocês têm. Essa aura maravilhosa que vocês têm, essa simplicidade que vocês têm e esse talento que vocês têm. Eu sabia que a entrevista recebou, mas não sabia que a gente é tão top desse jeito. Mô, obrigada. Vocês estão de parabéns, torço por vocês, né, sabe, fiquei muito amigo da sua mãe. Obrigada. Então, vocês estão de parabéns mesmo, continua mesmo, meninas, fazendo essas músicas maravilhosas. Nenhum que você cantou aí não tem menos de um milhão de visualizações. Inclusive, essa palavra que você falou continua, a gente tem até tatuado, né, aqui. É, o nome do nosso primeiro DVD. O nome do nosso primeiro DVD não é ao vivo, em Goiânia, nada disso. É esse sim, o que é a reticência, né? Continua? Continua, porque a Day tinha a história dela, eu tinha a minha, a minha vivência, a Day e as experiências dela. E a gente continua a nossa história, mesmo que a Dayane e a Lara, do Vitor e Lara, e a Dayane Camargo, do Gospel. A gente continua a nossa história, que antes existia, mas dentro agora da Daylara. A Daylara é isso tudo, as duas histórias. E vocês podem ter certeza que vocês têm um mundo aí pelas mãos. Amém, amém. É uma estrela grande lá que tá iluminando vocês, duas, né? Amém. Seus avós, que com certeza estão iluminando vocês lá e abrindo o caminho. E vocês têm tudo pela frente aí. E eu e o Talk News estamos torcendo e queremos que, na hora que aquele segredo que você não quer falar, estiver pronto, você vem cá, viu? Vem de volta pra contar. Pode deixar que nós venham mesmo. Eu adorei o papo aqui, vai ser moleza aqui. Que dá umas voltas com toda a frase. Deixa eu marcar já, então. A galera toda aí pelo convite. Desculpa aí não ter dado certo antes, mas deu certo. Não, mas assim, eu sei que é correria, eu sei que é correria. E apesar, assim, da pandemia ter travado os eventos, mas assim, vocês não pararam, né? Tipo assim, continuaram os compromissos, continuaram compondo, continuaram os seus afazeres aí artisticamente, né? Obrigada, minha amiga, minha princesa Renilda, viu? Você também, as portas estão abertas aqui pra vocês. E eu, juntamente com a sua mãe. Obrigado, Mel. Também a Mel que ajudou aí a fazer o contato aí de vocês. Beijo, beijo a Mel. A Mel, que é o ex-casal maravilhoso, o Jason e a Kaori. Não vou errar, lá do Okinau, viu, Kaori? Beijo pra vocês, viu? Beijo pra Lá de Umas e todos os fãs de Daylara também, né? É, o pessoal lá, não vocês, né? Graças a Deus, hein? Um beijo pra todo mundo que tá assistindo, todo mundo que segue a gente, quem não segue ainda, sigam aí. Deixem aí o endereço das redes sociais, por favor. Daylara, dá aí com Y no Facebook, no Instagram, tudo. Twitter, YouTube, Spotify, Deezer, tudo. TikTok, inclusive, também nós tamo lá cantando. Bom plano. Fazer umas palhaçadas. Quando que a gente faz na vida real? É Day com Y, porque minha mãe inventou de ter meu nome de Dayane com Y, tá? Então é Day, não é Day. Depende. Day e Lara, nas redes sociais. Segue nós lá e... É nóis. É nóis. Ela nasceu pra isso, né? Ela nasceu pra isso. Tem jeito, não. Meninas, escolha uma música aí pra gente tá despedindo dessa galera maravilhosa. E só lembrando a todos vocês, moçada, quarta-feira que vem estaremos aqui pra vocês, especialmente só pra vocês, viu? A partir das 19 horas do nosso próximo programa. Fiquem com Deus, muito obrigado. Daylara, sucesso, minhas lindas. E Deus continue iluminando a carreira de vocês cada vez mais e mais. E pode contar com o Quaresmin, Andovo, Quaresmin, com o Taquinejo. As portas aqui, estamos à disposição de vocês, viu? Muito obrigada, gente. E vamos brindar, né? Um brinde a essa entrevista, um brinde a Daylara, um brinde a Taquinejo. Um brinde a vocês que estão aí assistindo nós. Nossa, o público maravilhoso. Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos, que nunca falta e sempre sobra o que queremos. Cola com a gente, brinda também, aquelas que precisam se livrar do ex, amém. Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos, que nunca falta e sempre sobra o que queremos. Cola com a gente, brinda também, aquelas que precisam se livrar do ex, vocês, amém. Valeu gente, até quarta-feira Se Deus quiser Um grande abraço